Como faturar milhares de reais produzindo e comercializando seu próprio info-produto Saiba como gravar seu curso instrucional e colocá-lo à venda online em menos de 24 horas, em 1998. Um falido professor de Ingalls descobriu esta técnica e começou a gravar seus próprios cursos em ódio e em que está o de três meses, ele faturou mais de 180 mil reais. Será que você pode repetir o mesmo sucesso? Aposto que sim, eis o motivo por que estou dizendo isso, o autor dessas obras. Nunca publicou nada no passado, não sabia falar, nem escrever português direto, não tinha mais do que 200 reais no bolso, não tinha nenhum estúdio de gravação e nunca gravou nada, não tinha nenhuma experiência em comercialização de tal produtos. Tinha um sotaque estranho, não tinha recursos para contratar um locutor profissional, mas mesmo com todas essas desvantagens, ele conseguia criar seus próprios cursos e publicá-los em grande escala na TV pela Polishop. E isso é algo que qualquer pessoa pode fazer. Porque agora você tem em suas mãos toda esta experiência destilada e empacotadas em um único produto que vai ensinar você todos os seus segredos. Quase qualquer pessoa já pensou em publicar seu próprio livro, entretanto, apenas poucas pessoas de fato conseguem achar o tempo, os meses e anos que leva para realizar este sonho. Por que isso acontece? Porque a tarefa de escrever uma obra parasse algo monumental que faz com que qualquer pessoa desistir nem antes de iniciar.